Bom, agora a gente vai finalizar aqui com a ferramenta Criar Limite, que é uma ferramenta bem bacana também, que as pessoas usam muito pouco, porque justamente não sabem trabalhar com CorelDRAW. Fica, por exemplo, assistindo vídeos no YouTube, que eu não tenho nada contra, até ajuda em certos casos, quando você domina a ferramenta. Você acha que eu não vejo alguns vídeos no YouTube? Às vezes eu estou com uma dificuldade em um determinado projeto, e falo, poxa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para me ajudar. E eu vou lá e vejo, tanto para After Effects, que é para animação, o Adobe Premiere, que é para fazer edição aqui para vocês, que eu quero colocar um efeito. Só que é o seguinte, eu vou lá como uma ajuda, e não para aprender, é diferente. Porque se você começa a ver vídeo no YouTube que não tem uma sequência, não tem uma lógica, não tem uma explicação, é só você ver o cara fazendo ali, passo a passo, e não explicando como funciona a ferramenta, fica difícil depois para você fazer um outro projeto. Porque você apenas seguiu aquele tutorial, na verdade, você seguiu aquela receita. Então, se precisar mudar, colocar o seu toque especial ali, você não consegue, porque você não conhece a ferramenta. Você sabe que ela corta, mas você não sabe o que mais ela faz. Então, um curso de CorelDRAW como esse que você investiu, que eu estou insistindo aqui, drasticamente, para que você saiba o que a ferramenta faz, existe uma diferença muito grande, tá certo? E aí, o que acontece? Aqui na Rua Bresser, número 149, nós temos a nossa loja de sublimação. Só que eu preciso de um cara que fique mexendo nas minhas artes, para fazer as campanhas dos meus cursos, para postar no Facebook, no Instagram, né? E assim vai. Ou até mesmo fazer um thumbnail lá para o YouTube. Então, o que acontece? Eu trago aqui as pessoas, né? Eu anuncio que eu estou precisando de umas pessoas para mexer aqui com CorelDRAW e Photoshop. E a pessoa coloca lá no currículo e enche de linguiça o currículo, que trabalha 5, 10, 15 anos com as ferramentas. E aí, você pede para fazer um simples serviço aqui e não consegue sair nem 10% do que eu pedi para ele. Por quê? Porque, provavelmente, né? Ficou assistindo vídeos no YouTube, seguindo uma receita. Ou seja, ele não conhece a ferramenta a fundo e não sabe o que faz cada ferramenta, o que pode proporcionar aquela ferramenta. Eu estou mostrando aqui para vocês a diferença, por exemplo, né? Que eu mostrei entre aparar e simplificar. Eu peço para a pessoa fazer aqui um processo mostrando a diferença entre aparar e simplificar. Ele só sabe mexer no aparar. Ele fala, não, eu não uso essa ferramenta. Eu falo, não, você não usa porque você não sabe. Porque isso aqui facilita muito, cara. Porque eu não quero que você utilize o aparar porque não vai funcionar porque eu quero que você faça. Então, se você tivesse utilizado o simplificar para fazer essa arte que eu te pedi, ia demorar praticamente menos de 5 minutos para você fazer. Quando, na verdade, você fez com aparar em praticamente 20 minutos. Para mim interessa o que você domina, tá certo? Só que quanto mais rápido você fizer, claro que é melhor, pois a gente vai ter uma produtividade bem melhor. Concorda comigo? Então, é assim que funciona. Quanto mais produtividade você tiver com as ferramentas, Corel Draw, Illustrator, Photoshop, não importa. É melhor para o seu patrão porque você consegue atender outros clientes também. Se chega aqui uma pessoa, eu contrato ela e ela fica 2 horas com o cara aqui do lado para fazer uma arte. Quando, na verdade, a gente sabe que dá para fazer em 10, 15 minutos, aí complica. Aí a gente realmente vê se a pessoa tem experiência ou não. Bom também. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Eu vou fazer um círculo e vou duplicar ele. Para você fazer esse efeito que a gente vai fazer, é interessante você deixar sempre sobreposto, tá certo? Então, os objetos têm que estar sempre sobrepostos, senão você não vai conseguir ver o efeito. Então, eu posso fazer aqui dois círculos e posso fazer também aqui um retângulo, sem medo. Ok? Não precisa nem pintar. Então, eu vou selecionar e aqui é a última opção, criar limite. Vou clicar aqui e parece que não aconteceu nada. Mas, na verdade, ele criou um contorno desses três objetos que você fez. Nossa, querido e maravilhoso professor, isso aqui está me lembrando agora a ferramenta Soldar. Exatamente. Está te lembrando. É bem parecido, porém, ele cria um limite, que seria o contorno desses três objetos. Poderia ser quatro, cinco, seis, não importa. Ele vai criar um limite, porém, ele deixa o original para você. Então, está aqui, foi criado o limite entre esses três objetos, porém, manteve aqui o original. Se você vier aqui selecionar os três e selecionar Soldar, ele acaba soldando os três objetos e só. É o efeito que você quer. Agora, o criar limite é exatamente isso. Está os três objetos, você cria o limite e fica o original. Beleza? Essa seria a grande diferença. Então, aqui com a minha experiência, eu utilizo bastante esse criar limite justamente para criar o contorno do que eu estou produzindo. Porque se eu quiser utilizar a ferramenta Soldar, eu uso e acabou. Mas, se eu estou fazendo um desenho bem bacaninha e preciso daquele contorno dele, ou seja, criar um limite, eu vou utilizar essa ferramenta e não soldar. Porque senão eu vou perder o original. Imagine que você está criando um bonequinho. Olha só, imagine que você está criando um bonequinho e precisa só da área externa dele. Já pensou se você está fazendo um bonequinho, seleciona tudo e manda soldar? Aí você perde o bonequinho que você desenhou. Está entendendo? Então, você tem que selecionar para você criar o limite. Criando o limite, você tem aí o bonequinho original e tem o seu contorno desse bonequinho. Oh, meu filho! Então, eu vou deletar aqui. Vou deletar. Olha só que legal. Eu vou fazer o seguinte. Isso pode ser feito também com a ferramenta Soldar, tá? Eu vou selecionar aqui a ferramenta Formas Básicas. E vou pegar aqui o coração. Com a ferramenta Soldar também dá. Eu vou fazer aqui o coração. E vou duplicar ele aqui embaixo. Vou duplicar ele aqui embaixo. Tem que ficar sobreposto, tá? E aí eu venho aqui e inverto. Espelhar verticalmente. Se eu clicar aqui, eu quero manter esse aqui como original, tá? Eu quero manter esse aqui como original. Na verdade, eu vou até duplicar para que vocês possam ver. Eu vou selecionar e vou criar um limite. E vou trazer para cá. Está aqui. Agora, eu vou selecionar esse aqui e vou simplesmente Soldar. Então, Soldar, eu perdi o original. O Criar Limite tem o original e tem o contorno dele. E aí, se você vira aqui assim, olha só. O que te lembra isso aqui? Você está criando um lacinho, meu filho. Então, se você der sequência nesse desenho aqui, dependendo de como ele está, você consegue fazer uma borboletinha. Você consegue fazer um lacinho. Então, vai das técnicas de desenho e você fazer a técnica de observação, que eu sempre falei aí desde o início da primeira aula. Você começa a olhar os objetos e fala, putz, se eu utilizar o Soldar, eu vou fazer isso aqui. Poxa, mas se eu utilizar aqui o Soldar, eu vou perder o original. Eu preciso criar um contorno. Então, eu vou fazer aqui o Criar Limite. E aí, você começa a expandir as suas ideias e começa a desenhar. Está certo? Então, é bem interessante esse recurso aqui. Bom também.